Um moto-taxista identificado aí como Diego, infelizmente morreu após colidir aí contra uma carreta na 316 aqui na zona leste da nossa capital Terezinha. E o Francisco Filho é quem tem mais detalhes, quem espalha pra geral na BR-316, né? E quem espalha pra geral é meu amigo Fabrício. Vai, Fafá! Um grave acidente vitimou um profissional moto-taxista aqui na BR-316, próximo ao bairro Esplanada e entrada aqui do bairro Porto Alegre, na zona sul de Terezinha. O profissional, que foi identificado apenas como Diogo, de 33 a 35 anos de idade, era morador da cidade de Demerval Lobão, que fica 40 quilômetros ao sul aqui de Terezinha, mas que trabalhava aqui na nossa capital. Ele estava trafegando aqui na BR, com sentido Porto Alegre, ao centro, quando colidiu-se com esta carreta que estava parada. Tamanha violência! Olha só o que aconteceu. Olha aqui, ó. Olha o para-choque aqui do caminhão. Puro ferro e ficou totalmente torto. Olha aqui o estado do pneu da motocicleta dele. Muito sangue, infelizmente, um profissional que acaba perdendo a vida no trânsito da nossa capital. Ele ainda foi, ainda atendido por profissionais do SAMU, mas morreu aqui no local aqui. Muitos profissionais moto-taxistas, lamentando aí a morte do colega. Agora, é o seguinte. Olha aqui, a gente vai mostrar aqui. Tem algumas pessoas aqui. Olha aqui, a marcação do freio, da carreta até lá, a gente tem uma noção aqui de mais ou menos uns 100 metros. Olha só. Ela freou e ficou parada. Eu conversei com uma testemunha aqui, que não quis gravar, e ele disse, olha só, o caminhão estava parado, certo, quando ele acabou colidindo-se com o caminhão. Uma pessoa aqui, que estava conversando com algumas pessoas, um mecânico disse, olha, estava vindo para cá, né, para destravar a roda do caminhão, que acabou travando. E estava vindo para cá quando aconteceu o acidente. Então, tudo indica realmente que o caminhão teve problemas mecânicos e que acabou parando, certo? Não se sabe o porquê, não sinalizou da forma correta, com o triângulo, aquela distância, enfim. E o profissional acabou colidindo-se e perdendo a vida. Nós conversamos até mesmo com o presidente da Associação dos Moto-Taxistas aqui de Teresina, lamentando a vida de um colega que foi perdido aqui. Olha, a gente não pode fazer uma acusação sem ter uma comprovação real. É um acidente fatal, eu quero acreditar que ninguém tinha vontade de fazer esse acidente acontecer. Agora sim, pelo que a gente observa no cenário aqui, sem querer fazer a acusação indevida, é que esse veículo demonstra, aparentemente, ter tido um problema de travamento de roda. A marcação já está aqui na BR, já desde longe. E aí a gente não sabe em que situação esse evento ocorreu. Se foi nesse percurso que o companheiro bateu na traseira desse carro. E a grande situação que a gente vê é que não havia sinalização, se é que o carro tivesse parado e quebrado. Não estou aqui condenando a situação do acidente, eu só recebemos essa notícia com muita tristeza. É mais um trabalhador que tem a vida ceifada. E é um momento para a gente, mais uma vez, manifestar nossa indignação de que essa BR tem que ser fiscalizada. Não dá mais para Teresina suportar uma carga de trânsito como está atualmente, onde vários caminhões, carro pesado, transitando em locais urbanos, fora do horário que o Código Brasileiro de Trânsito estabelece. Então é preciso sim ter a fiscalização também referente a isso, para que outras vidas não sejam ceifadas. E aí E aí E aí E aí